A altura da caminhonete para não ter que sair para a porta A altura da caminhonete Libera a caminhonete, a caminhonete para a porta oficial Até você Deixa a torna e vamos olhando Irmão, chega mais para trás, por favor Abre ele, por favor Abre ele, por favor . 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 Bolsonaro, vamos lá para o Paragominas, você vai falar quinta-feira Para, Chetinha Fala, Vitor Bolsonaro, vamos lá para você É, Bolsonaro Passar, Passar, Passar Bolsonaro, Bolsonaro Só um pouquinho, meu querido Arrente, arrente Só para fazer a imagem Represente Pisa, Pisa, Pisa Pisa, Pisa Aplausos Lindo 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 Vai mais algum lugar ou vai descer aqui? Vai descer aqui Vai descer aqui Baiano Baiano Tranquilo Viva o Brasil Viva 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 Viva